Já tivemos o primeiro gol da rodada, o Sport fez 1 a 0 na Portuguesa, no Carindé. Chegava bem o Fábio Santos ali, derrubado, perto da linha da área. Pois não, André? A reclamação do Clodoaldo foi muito forte, né? A gente percebeu com a arbitragem. Tanto é que ele mostrou a camiseta, né? Que foi rasgada no lance, tanto é que ele tá trocando agora. Olha o puxão na camisa ali do Fábio Santos e cartão pro Alê. Aí o momento em que o Arthur mostrava o cartão pro Alê. Primeiro cartão do jogo pro número 5 do americano. Gabriel, Giovani bate, olha o perigo e a bola vai muito pelo alto. Não ficou ninguém marcando ali o Fábio Santos, né? Que fez esse voleio e acabou mandando a bola por cima. Ele deu essa bicicleta porque o Clodoaldo estava perto dele e ele não esperou a bola descer, por isso que ele tentou a bicicleta. A indecisão dos dois jogadores do americano. Magal. Falta agora do Giovani. Quer jogar nos estádios mais famosos do Brasil? Então participe da promoção Liga Sócio Premier FC. Através do www.sociopremier.com.br Está parado o jogo, está marcada uma falta contra a equipe do Vitória. Está saindo o cartão também. Gilberto. Legal, vamos ver aqui o lance. A falta foi do Giovani. Cartão pro Giovani. Aí o Voadem explicou ao Giovani que ele fez já um número de faltas excessivo, por isso levou o cartão amarelo. Mas foi falta sim. Ele empurrou o Léo Silva. Olha aí o 10 do Vitória que toma cartão. Léo Silva na bola. Levantou o desvio, o goleiro defendeu. O goleiro Douglas foi no reflexo pra essa bola, né? Mas depois, foi o zagueirão, né? O Clodoaldo com o pé direito acaba errando o gol no Atu Pertu, como diz o italiano. Olha só. Que coisa, Emílio. O Felipe, Valberto, saiu ali da marcação do Gilberto, vai chegando, arrisca de longe. Crack Miller, 31 de jogo aqui em Americana. Náutico tá perdendo. Olha o Gilberto, bola, pum, toque de cabeça do Neto pra fora, que perigo. Quase o gol do Vitória. Olha aí, Emílio. Bonita jogada do Gilberto. Neto antecipa o zagueiro do Vitória, só que aí de cabecinha pra cima. Náutico tá perdendo pro Barueri. Tiago Gomes. Marcinho. Ainda Marcinho. Preto por baixo. E agora cartão vermelho. 42, quase 43 minutos no primeiro tempo. Vermelho direto pro Preto. Tá expulso o jogador do Vitória. O Preto agora foi precipitado. O carrinho é o último recurso que o jogador pode usar dentro de campo. O Marcinho passou pelo seu companheiro, ele vinha de trás, correndo atrás do Marcinho. Mas não precisava dar esse carrinho, porque o Marcinho tava praticamente no meio-campo do jogo. Então ele poderia ter acompanhado o Marcinho na corrida. É claro que não ia alcançar, porque ele é mais lento que o Marcinho. Só que ele foi precipitado e foi expulso merecidamente. O Voade estava em cima do lance. A gente tá vendo aqui o Benaz e o André, ele tá bravo com a mitragem, é isso? É, diz o seguinte, olha Voade, faltam dois minutos pra acabar o primeiro tempo, não precisa expulsar o jogador. E quando o Preto saiu de campo, o Benaz e isentou ele de qualquer tipo de culpa. Lembrando que o Preto é um jogador camisa 10, ele tava tendo, é, ele tava, é, acabou tendo que marcar mais os jogadores do Americana, já que o Nino tava subindo demais. O Felipe vai fugindo bem ali pelo meio, tem jogo lá na direita, hein? Ainda o Felipe. Passou lá pro Fernandinho, devolveu pro Felipe, agulmou, foi pra área, tinha uma parede ali na frente dele. Esse é o Neto. Domina, levantou, bola boa, vitória, chega pra fora, a bola desviou. Ó, escanteio para o Vitória, olha a bronca do goleiro do Americana aí, ó. E com toda a razão, com toda a razão, Jota, por desvio do Thiago Gomes, a defesa toda do Americana ficou olhando. Escanteio, Fernandinho, e agora a torcida do Americana começa a pegar no pé do treinador, o Roberto Fernandes. Pra ele mexer no time. Fernandinho bateu, bola perigosíssima, o goleiro deu um tapa. Quase que o Fernandinho faz um gol olímpico, hein? Duque de Caxias já caiu, né? E com esse empate, nesse momento lá, Duque e Vila Nova, tá caindo a Vila Nova. Vila César bate, o goleiro tava ali. Douglas. Olha aí o goleiro Douglas do Vitória. Vamos ver por este ângulo aqui. Uma bola danada pra goleiro, hein? O premier.com.br. Participe. E agora tá marcada a falta ali. E tá saindo o cartão também, olha lá. Cartão pro Nino. Estamos vendo aqui de novo, o Júlio César aparecia, o Nino chegou atrasado e fez a falta. Foi falta, né, Nino? Foi falta, carrinho, nem topou na bola, topou no Júlio César, só que essa jogada... Vitória agora, hein? O levantamento do Valber, saiu bem o goleiro Douglas. Luiz Felipe repõe na área, pelo alto, olha o toque de cabeça no Thiago Gomes e o goleiro Douglas. Tentativa do Júlio César, mais uma. Lá dentro, Fernandinho alivia. Vitória com jogadora menos. Olha o Valber, recebeu, arrumou, bateu pra fora! A evolução da jogada foi bonita, a finalização pra fora. E agora, André? Aplausos, né, tá indo embora o Codoaldo, com a camisa 9, tá em campo, 17, Paulinho. De novo aí a finalização do Valber. Que perigo essa bola, hein, Miller? Vumita a jogada. Essa jogada que o americano não estava fazendo. Individualizar isso... Escapada boa lá pela direita do Nino, colocou pra dentro, chegou o Fernandinho! Primeiro foi o Neto, né? Dentro da pequena área, depois o Fernandinho. Agora a tocada aqui pro Marcinho, chegou, se arrumou, pé esquerdo, espetacular o goleiro! E o Bandeira já estava marcando impedimento, hein? E o Bandeira já paralisava, não valia mais nada depois do chute a gol, né? Vamos dar uma olhada aqui, aí, ó. É, estava mesmo. Tranquilo, bem marcado. E o Douglas... A evolução foi boa ali pro Marcinho. Fez aqui o passe pro Luiz Felipe. Luiz Felipe levantou, saiu o Douglas! Não pegou, olha a sobra! Não, 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 não. Não está valendo, não. Boa demais, com falta no goleiro. Está marcada a falta no goleiro Douglas. Vamos ver... Miller! O jogador do americano toca no goleiro Douglas, fazendo a falta. E o Bandeira apitou a falta na hora. Depois do lance que o Marcinho chupou, já não estava parado.